Beleza rapaziada, as emoções da grande final do campeonato pernambucano de futebol 7, categoria sub-11 Do lado o Sesc, do outro o HS Aldeia Bola vai rolar pra grande final, esse aqui é o protocolo de entrada meus amigos Em nome da Federação Pernambucana de Futebol 7 Desportos, presidente Geraldino Os pais vão entrar com os garotos aí, pra festa ficar mais linda ainda E Geraldino, meu presidente, tá aqui, os atos que vão comandar É o protocolo inicial E vamos aí para a entrada É, acende, que aí vai sair assim É, dá pra lá, pela linha Ei, pela linha lateral, você vai Pronto, acende, Rivaldo Essa entrada oficial, o Rivaldo tá acendendo ali E o Rivaldo Agora foi Aí vem eles Sesc Mariana e HS Aldeia Os pais dos garotos aí entrando Com os atletas, com as feras que vão jogar essa grande final Eles se encontram aqui ao centro É a festa do Futebol 7 Aqui direto de Aldeia Vamos ouvir o trecho do Hino de Pernambuco Coração do Brasil E aí vem eles Olha o sangue, que é o nome do rei Que a mim sempre vai ficar no Sino És a mão de MAriga da história E eles se encontram com o poder, com a glória Um primeiro, talvez, do reino Salve a terra, todos osLogueiros E beleza seu reino estertar Nova luta de grava os guerreiros Pernambuco e Palavra do Palavra Santa terra, Santa terra E beleza seu reino estertar Nova luta de grava os guerreiros Pernambuco e Palavra do Palavra do Palavra Agora vamos dar cumprimento aí dos atletas Os pais também, os pais também Pelo lado de cá, pelo lado de cá Pais cumprimentando pais e atletas cumprimentando atletas É a festa do esporte, é a decisão Os pais cumprimentando aqui A armária Agora vamos aos capitães Professor Fabrício Qual é a proposta do Sesc Goiana aí para essa grande final de hoje? Bom dia Bom dia, bom dia Jax, bom dia a todos os canais A proposta é a gente, um futebol ofensivo Um futebol muito competitivo Muito disputado O resultado é consequência Mas a gente tem uma ideia de jogo A gente tem um plano de jogo E a gente pretende executar aqui nessa final A torcida veio A torcida veio, está presente E vai fazer barulho Os que não puderam vier, estão acompanhando também E vão ali ficar na torcida Valeu, boa sorte professor Show de bola Valeu, um abraço Os capitães aqui Agora é o cara e coroa Isso aqui é para você Você é para ser um futuro Galgador São atletas, tá? Cuidem com os outros, tá bom? A bola começa com ele, tá? Vamos fazer sua oração Vamos fazer sua oração por todos também Cumprimento Agora os atos também se cumprimentam Para essa grande decisão Vale o título na categoria sub-11 do campeonato pernambucano de futebol 7 De um lado o HS Aldeia Está aqui mais ao longo Do outro lado a equipe do Sesc Vamos ver como é que está a animação ali das torcidas ali Pessoal do HS está mais aqui A direita De vocês A minha esquerda O pessoal do Do Sesc de Goiânia Está aqui marcando presença também Todo mundo na transmissão Olha aí, ó Olha a galera do Sesc animada aí Olha a galera do Sesc animada aí SESC 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 Animada a galera do Sesc aqui na torcida Do outro lado aqui o pessoal do HS ainda está meio disperso aqui Olha aí, ó E aí, quanto é o jogo hoje? Quanto é o jogo? Quanto é o jogo? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Olha aí, a galera chegando do HS Aldeia aqui Também para fazer barulho aí, ó Barulho vai ter, hein? Guerra das torcidas sadia aí Para que a gente possa ver quem vai sair vitorioso Vamos deixar o campo aqui que a partida vai começar O Sesc continua aqui em oração Vamos pro jogo Vale o título da categoria sub-11 Momento agora especial para a gente Fabrício Ao fundo vocês estão ouvindo aí as torcidas bem animadas Vale o título da categoria sub-11 Temporada 23-24 O papo ali com as comissões técnicas também E os atletas Põe o tipo de barulho As alíquias são A cápsula de rincação Então... Essa era só A cabecinha dele lá aqui está pensando na mesma cor A gente vai ficar com a mão, sabe? Não, né? É pra eles que sabem se eles poderem no caso de vocês já estão já de suado, né? tem que ser empregado tem que ser empregado não, ainda não vamos entender, tá? vai acabar, vai acabar vai acabar estamos agora, vai vai ter um outro jogo, a regra não quer falar a regra começou quando a competição estava rolando se a gente não jogasse, não saia também essa paula é essa? é só aí ele jogou, ele jogou 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 antigamente, você só soltava o patrota fora do patrota, agora você pode soltar agora você pode soltar tá bom? entendeu? tá legal algumas regras ali que estão sendo orientadas principalmente aos goleiros dos dois lados e com as comissões técnicas pra poder não ter problema na hora do jogo, né? então nesse momento a arbitragem tá conversando com os treinadores pra passar ali algo relacionado ao regulamento mas que agora entramos no consenso e vamos pro jogo professor, qual o tempo do jogo? quinze, quinze e quinze dois tempos de quinze minutos para Sesc Goiana e Aldeia HS Aldeia jogo vai começar, galera o treinador ainda tá ali no campo passando ali a orientação pro time, pro goleiro vamos pro jogo que agora é decisão em nome da federação pernambucana de futebol sete alô Geraldino, meu presidente a bola vai rolar apita o professor Sérgio começa o jogo começando agora os primeiros quinze minutos da decisão e o Sesc lateral cobrado, vem teve o desvio, essa bola volta lá atrás vai sair em escanteio não arremesso de meta vai jogando a equipe do Sesc bola vem por baixo vem na transição, tenta dividida essa bola volta, na frente volta pra fora essa bola aí o lateral cobrado trabalha o HS Aldeia vem pra dividida pega na frente olha lá bonita a transição tentou o lançamento em profundidade a bola foi ajeitada o HS vai chegando limpou bateu de longe gata firme o goleiro do Sesc HS Aldeia vai colocando pressão na saída de jogo tentando recuperar essa bola de novo agora sim a bola foi trocada de lado o Sesc vai tentar lançar que bola no comando pelo lado direito vai pintar o cruzamento só o chute pra fora aí o HS batida na frente essa bola vem direto pra fora viva essa bola chega no comando a equipe do Sesc rebate tudo lá atrás vai tentar o chute voltando essa bola vem dentro da área que perigo olha a chapelô bonita hein que lindo mas a sobra é do Sesc de novo perigosamente briga o HS tenta sair com essa bola dominada vai pelo lado direito chegou carrinho por baixo pra fazer o corte lateral lateral cobrado tira a zaga volta no comando equipe do Sesc tenta ligar o contra-ataque a marcação é forte bola pra lateral joga jogo quente jogo disputado vale o título da categoria olha lá o atleta escorregou vem saindo o HS chegou na antecipação corte feito volta no comando mais uma vez o HS aldeia vinha mas a falta tá marcada hein falta para a equipe do HS aldeia falta na intermediária pelo lado direito HS aldeia no campo de ataque vamos ver a cobrança de falta o levantamento direto tá batida pra fora só arremesso de meta pra equipe do Sesc 0 a 0 o primeiro tempo vai saindo no comando essa bola vem disputada tenta ali vai em jogo vem o Sesc o chute travado vai sobrar outro corte feito o HS tenta sair do jogo e a marcação uma aperta vem a sobra ainda do HS o lançamento bonita matada no peito tentou o chute bate e rebate a sobra do Sesc briga pra lá pra cá muita luta muita entrega é a categoria sub 11 aí o lateral cobrado essa bola vem ajeitada deu sorte o HS voltou briga ainda garotada do Sesc boa sobra puxou que lindo fez o drible as coberturas chegou cortou mal faz a defesa faz a defesa faz a defesa o goleiro do HS aí o lançamento em profundidade essa bola passa chega aqui no comando de ataque o chute cruz espalma o goleiro rebote saca a bota pra fora descanteio descanteio não lateral reversão 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 arremesso de metro lançamento na frente vai tentar sair o HS briga pela posse de bola o Sesc tentou lançamento na frente corte de cabeça na bola na bola pega o jogo que linda a finta trouxe pro meio bateu de longe escapa encaixou firme o goleiro do Sesc vem de novo o HS ela tentou puxar que lindo ajeitou tem o pererecado essa bola ainda o HS a bola fica ali em lateral tempo solicitado pelo Sesc para o jogo o Sesc vamos ver o que é que a o que é que a garotada vai ouvir aqui do professor vamos ver aqui agora o mapa do jogo o jogador o jogador está errando saída o jogador o que eles estão marcando no bloco médio bloco médio eles não estão tirando saída eles só estão com um jogador aqui na frente se eles estão com um jogador e não estão marcando saída não precisa a gente dar aquele passe longo no corredor aquela jogada passe longo no corredor é ser eles primeiro marcando com dois dois jogadores aqui mas eles estão com um se eles estão marcando com um a gente tem dois e tem um goleiro então a gente está em superioridade numérica então dá para segurar a bola e dá para trabalhar mais e achar esse espaço no meio você tem que entrar mais no jogo aquela bola que você recebeu lá você demorou para atacar a bola ficou a bola correndo você olhando, olhando tem que ser mais rápida tem que ser mais veloz tem que atacar a bola a bola lembra que está no bloco médio dá para colocar a bola e sair mais curto e achar esse espaço no meio aí a orientação aí do professor Fabrício com a garotada e o lateral vai ser cobrado pela equipe do Sesc lateral cobrado desvio essa bola vai para fora lateral para o HS Aldeia passamos de 7 minutos em lateral tem a briga agora a bola do Sesc lateral cobrado chega no comando corte feito bola fica aqui passe errado vem o HS a bola vem ajeitada tentou a fita falta falta para o HS Aldeia HS Aldeia fazendo valer os seus domínios vai no calor da sua torcida vamos ver a cobrança do capitão da equipe do HS ele foi para a bola bateu por baixo o goleiro soltou o rebote pegou de novo está viva essa bola afasta ali a defensiva volta dele que lindo que lindo faz isso não faz isso não mas a sobra agora é do Sesc contra ataque armado pelo lado direito já parou já tem empurrão é falta para a equipe do Sesc falta para o Sesc falta fora do lance de bola inclusive o árbitro pegou falta para o Sesc acho que Goiânia agora tem boa oportunidade na bola parada pode pintar agora o primeiro gol do jogo vamos ver essa cobrança 3 na barreira 3 na barreira é a federação pernambucana de futebol 7 desportos nas emoções da grande final da categoria sub-11 autorizada a cobrança olha o toque a bola foi para fora passou a direita passou a direita do goleiro do HS emersion de meta sai jogando tenta ali aproximação no meio Sesc agora é a vez do Sesc pressionar na saída do jogo geral o árbitro ali agora chama fala alguma coisa ali com a olha os garotos a torcida protesta a valendo obra vem do HS tenta a finta bonita vai tentar bater rasteira essa bola vem fraquinha fácil a defesa do goleiro do Sesc é o primeiro tempo meus amigos passamos de 10 minutos essa saída lançamento lá no comando afasta a zaga vem o rebote pega o jogo a bola vai voltar em domínio do Sesc limpou bonito rolou aqui pelo lado deu tapa na frente linha de fundo olha o cruzamento voltando o goleiro dá um tapa sensacional para salvar olha o chute para fora o verdadeiro gato agora voou na bola o goleiro do HS para dar um tapa providencial para apastar o perigo vem o Sesc de novo o Bruno tentou olha na jogada escanteio escanteio para o Sesc lateral cobrado essa bola vem mais atrás outra bola para o Sesc e no lateral cobrado olha o lançamento entrada vai tentar o voley e o chute para fora 0 a 0 o placar da decisão a bola batida na frente olha o desvio para trás está firme o goleiro pegou saída ali troca de passe do Sesc a bola fica perdida aqui na zaga do HS o chutão para frente direto para fora olha lá a tabelinha bonita o Sesc vê o lançamento na frente na área abriu mas aí o goleiro defesa acha a bola volta ainda ele tenta a jogada bateu em cima do goleiro de novo bombardeio do Sesc a bola chega na linha de fundo arremesso de meta mais grande defesa duas grandes defesas do goleiro do HS e a bola batida na frente o Gil para fora olha lá a devolução dentro da jogada aqui vai jogando o Sesc a bola vem para fora aqui o lateral vai ser cobrado 0 a 0 outro corte para fora o toque na frente vem na vantagem deu um toquinho de cabeça a bola saindo vai jogando o HS o goleiro agora colocou muita força a bola foi para fora vai acabar já já o primeiro tempo liga lá o Sesc linha de fundo para prende tenta a finta sensacional vem na dividida mandou seguir o árbitro corte, corte lá escorpião chute cruzado olha o gol escanteio para o Sesc o lateral o lateral canteio linha de fundo vamos ver a cobrança afasta a zaga o rebote vai tentar sair o HS chute do meio da rua pega o goleiro o Sesc sai jogando mais uma vez garotada tem habilidade também são dois grandes elencos não chegaram a final à toa olha o passe no comando o ponto futuro tentou o toque o goleiro faz a defesa ligação direta olha a volta de novo o Sesc agora com mais posse de bola mais domínio territorial nesse momento do jogo balança, olha o corte para o meio chegou a cobertura olha a volta de novo é o HS trabalhando saiu no meio de dois pediu a foto o juiz disse que não olha lá contra-ataque vai bater travado travado é escanteio reversão arremesso de meta aí acabaram o primeiro tempo saiu errado olha o toque pelo meio chegou briga o HS tentou a ligação direta essa bola volta saída bonita capitão tem habilidade sai jogando o totozinho por cima aí na proteção de corpo tentou o toque por cima o corte para fora olha lá proteção linha de fundo cruzamento passa pelo goleiro não tinha ninguém bola chega lá do outro lado é lateral tenta sair o Sesc a bola fica pererecando o HS briga olha o desvio mais a defesa do goleiro alta alta para o HS são uns dos 15 minutos caneleira do atleta ali saiu e agora sim vamos para a cobrança aí a bola batida comando de ataque vai chegar o toque de cabeça para trás linha de fundo pode tentar o cruzamento a disputa ali legal disse o árbitro lanta aí vamos ver a cobrança tem o cobrado a bola vem ali curtinha tentou limpou bonito o lance para bater em cima da marcação tenta sair o Sesc acabou acabou o final do primeiro tempo a propré pro Sesc da rapaziada e do banco também do Sesc hein acabou o final do primeiro tempo fim de papo zero para a equipe do Sesc zero para a equipe do HS aldeia já já o segundo tempo campeonato pernambucano de futebol sete a grande final categoria sub onze já já a gente está de volta beleza meus amigos a bola vai rolar no segundo tempo a bola vai rolar no segundo tempo zero para o Sesc zero para o HS aldeia a reclamação do pessoal do Sesc é que tem um som ligado lá atrás do goleiro o pessoal do HS está lá atrás do goleiro do Sesc olha lá está mandando tirar todo mundo está mandando sair todo mundo agora vai ter que sair todo mundo lá o pessoal do HS está atrás do gol agora defendido pelo goleiro do Sesc somente quem está com som ligado lá agora lá o presidente chegou lá pediu a compreensão do pessoal para sair de trás do gol que é para a gente poder ter o segundo tempo iniciado e agora vamos lá a bola vai rolar no segundo tempo A pita Professor Sérgio, a bola Está rolando no segundo tempo da decisão Em nome da Federação Pernambucana de Futebol Sete Desportos Zero para o Sesc Zero para o HS Aldeia Vamos ver como é que as equipes Voltam para essa segunda etapa ali Aí o Dudu tem a bola Vai para a cobrança do lateral Está ali outro corte feito De novo vai sair não Vai na linha de fundo O Bruno não consegue evitar remesso de meta HS vai tentando sair Tendo lá a pressão em cima Alta pegou empurrão Pegou empurrão Alta agora chamou os dois Vai conversar com os dois garotos lá E vamos para o jogo Aí o Capão bate para frente Essa bola vem Desvio para fora Outro lateral Alta no comando Impressionado ali Lateral Só lateral É o Sesc Agora que tem a posse de bola Tem todo o comando Essa bola vem escapada Ali proteção Para a saída do goleiro Outro chute na frente Tenta aqui o domínio É o HS chegando Roubaram a bola dele Vai tentar ligar pelo meio Tapa bonito Tentou sair da marcação Caiu Está valendo Olha o chute de longe Bola para fora Posse de bola para o Sesc Mais uma vez Olha o lançamento A bola foi forte demais O jogo começa morno No segundo tempo É o HS Pinta bonita Pelo meio Tenta cruzar essa bola Perigosamente A sobra é do Sesc Briga o HS Tenta abertura Bonita O carrinho por baixo Vem saindo no comando Olha a Bela no comando Futuro Bola para fora Lateral Lateral Do Sesc Aí forçou demais Só o lateral Levou vantagem Foi para a jogada individual Saiu Saiu a bola É bola para o Sesc Olha aqui na frente Ajeitada no peito Ele toca ozinho de lado Sesc vem tentando trabalhar O HS aperta Agora saiu Jogo pegado no segundo tempo Muita marcação Vamos ver essa chegada Tentou o chute desequilibrado Melhor para o HS Olha a esticada Vai saindo Chute de longe Pega o goleiro O jogo fica muito de intermediária Intermediária O HS ali vai saindo para o jogo Leva vantagem Tentou o toque A bola vem na dividida Lateral De novo a disputa ali Mestre de meta Mestre de meta Desce Troca passas Mestre de meta Essa bola pelo meio Perigosa saída Fica o bate e rebate Pegue o jogo Disse arbitragem Ali o corte feito Vai saindo na lateral É bola para o HS 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 chega com perigo Volta para o SESC Volta para o SESC Volta para o SESC Tentou a finta Tentou a finta Chega a cobertura Tranco legal Disse o árbitro Só arrebentos de meta Outro lançamento no comando Tentou o domínio Corta a zaga Bate e rebate Rola para fora Rola para fora Faz o corte Temos o desvio Para trás É sobra inteira Aqui do HS Bola vem de graça Chute para fora Zero a zero Ela teve o desvio Vai chegar no comando Olha o gol do HS Chute para fora Bola perigosa Essa bola passou É três contra dois Tentou o passo Olha lá Limpou Vai bater A direita Vai para fora Que perigo Quase o primeiro Do SESC Goiana Mais uma bola Para o ataque Está valendo Disse o árbitro Chega Vem da jogadinha Pelo lado direito Tentou no meio Bola enfiada Bolerevita Sai da bola Para fora Lateral Lateral cobrada Aqui atrás O Bruno vai ajeitar Tenta limpar A jogada Está valendo É bola para o SESC Mais uma vez Trabalha pelo meio Boa finta Foi puxado Foi puxado Alta para o SESC Começa sempre Alta para o SESC Perigosa Dois na barreira Autorizada Para cobrança Vamos lá De pesaça Para botar Para escanteio Pressão do SESC Nesse momento A jogadinha Vem no comando Tentou o toque Pelo meio Bola foi rolada Agora pode bater Travado Está em jogo SESC Alta para o SESC Mais uma falta No jogo Alta vai ser cobrada Meus amigos Perigo contra a meta Do goleiro Do HS Autorizada Pegando a barreira Outra bola lançada Na frente Ali tentou Toque Arremesso de meta Vai jogando Vai jogando aqui o HS Dentro do Bonito A finta Vai para cima Outro drible Deixou no chão Ai adiantou demais Teve desvio A escanteio Chegou o toque de cabeça Volta no comando Vai tentar sair o HS Outro corte Bola rebatida Lá no comando De ataca O goleiro faz a defesa Vai jogando o SESC Ai tabelinha Antecipação Olha lá Travado Lateral Lateral dentro da área O toque de cabeça Para fora Vai jogando o SESC Lançamento na frente A bola vem no meio Passando Alta Galda vez Do HS Tem mais posse de bola Mais incisivo no ataque Vem Driblou o primeiro Segundo Ficou na marcação Roubou a bola O SESC Tocou Cara a cara No gol Vai bater Davi Davi Sensacional Está se garantindo O goleiro do HS Tempo Bola lançada Tempo solicitado Agora para o HS Aldeia Vamos ver o que a galera do HS Está falando aqui O senhor pode vir também O senhor pode vir também O senhor não está aí de frente não Agora a gente tem que soltar mais rápido mesmo Dá um passo no ala Vamos dar um passo Está eu voltando Vamos comer aqui sozinho Você vai fazer igual é porra Calma Pé seão Pé seão Pé seão Ei Olha Você é doido Você é doido Ele está lá atrás Acabou de chutear Você é mal para frente Você Você também Você não sabe Mas não diga a bola ali não Pegou dali Finalizando o gol Você vai Pate bem de longe Segura esse jogo Bora Vamos 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 Bora pro jogo Bora Bora Aí a comissão técnica Dando aquela injeção na garotada E a arbitragem já está apitando para o reinício do jogo É decisão 0 a 0 E lateral aqui para a equipe do Sesc Onze Quatro para jogar mais um Almoço Aí a cobrança do lateral Vai tentar sair o HS aqui pelo canto Toque na frente e outro lateral Lateral cobrado Vem na jogada ali A proteção Toque atrás Aí o balanço defensivo do HS A bola chutada na frente Jogada pelo lado Só lateral 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 cobrado Vem aqui a dividida Vai chegar a equipe do Sesc O corte para fora Lateral Lateral cobrado Vem na dividida Outro lateral para o Sesc Chega a bola ajeitar Outro lateral Agora para o HS Vamos nos aproximando Da reta final do jogo Olha que aproxima Vem a dividida Limpou o bonito Bateu mascado Bola sobra Vai saindo Tentando o comando Olha lá Girou A abertura Linha de fundo Forte demais Tem caneleira perdida No meio do campo Olha a batida Lá no comando Mandou seguir o árbitro O toque não foi intencional Falta Retou-se agora Falta marcada O lateral Lateral para o Sesc A cobrada Vem na frente É disputa Entra Saiu o HS A bola não toca na tela Agora saiu Lateral cobrado Vem na decidida A bola passa lá no comando Corta a zaga Ainda atenta A equipe do Sesc Lateral O jogo fica dramático Na reta final Olha o toque aqui A bola não vem Chute para fora Vamos entrar no último minuto Um minuto de acréscimo Aponta a arbitragem Um minuto Para acabar a decisão HS no ataque Olha a bola roubada Vai tentar sair ali pelo meio Pode abrir o contra-ataque Tentou a fita Corta E por baixo Sensacional A bola volta ainda Para o Sesc No comando Tentou a tabela Escapa Vem o HS Chute de longe Bate na marcação O jogo fica lá e cá Aí o Sesc Olha o toque pelo meio Limpou o lance bonito Trouxe na canhotinha Bateu cruzado Tira a zaga Escanteio Pode ser o último lance do jogo Olha lá De primeira na área O goleiro está fora Tentou o lançamento Bruno Dominou Pode chegar batendo Tentou a fita Sensacional Rolou Olha lá Vai pintar o gol Salva Sensacional Tirou praticamente Em cima da linha O que seria o gol do Sesc Bola se perde em lateral Acabou Final de jogo Vamos ter Vamos ter Shurout Professor Shurout 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 Para decidir Quem vai ser campeão Já a gente volta Galera Beleza rapaziada Vamos começar a disputa Serão cobrados Aqui nessa meta Para que a gente possa ver quem Ao longo da disputa Quem será o grande campeão A galera continua aqui Marcando presença Aqui ó Vamos com a presença Aqui a galera Tanto do Sesc Quanto da equipe do HS Aldeia Marcando presença Aqui na torcida Esperando Confiando Está indo a decisão Do título A arbitragem Já está solicitando A presença Das equipes E vamos para a disputa Aqui o HS Mais ao fundo A equipe do Sesc Vale o título Na categoria sub-11 Campeonato Temporada 23-24 É muita emoção Nesse momento Momento de definição Para ver quem vai levantar A taça A Federação Pernambucana De Futebol 7 De Esportos Promovendo mais uma Grande competição Já desde as categorias Chamadas categorias de base Os garotos já aprendendo Com competição Com rotina de jogo Com treinamento Aprendendo ali Os fundamentos Do futebol E agora É a hora da decisão Aqui os atletas São orientados As comissões A ficarem Na linha oposta Do shootout Ficam na linha oposta Ali do shootout E só os batedores É que seguem Vamos lá pro shootout Quem vai bater agora Gabriel Canhota ou direita Canhota Aí o Gabriel Camisa 14 Davi no centro do gol É o primeiro shootout Para a equipe do Sesc Já tem a responsabilidade O Gabriel São 5 segundos A pito do árbitro A pito lá vai Gabriel Cara a cara Com Davi Gabriel Que lindo Que lindo É do Sesc Abre o placar Quem vai bater agora Quem vai bater agora Seu nome Heitor Já tobar Vai pra cobrança É o primeiro shootout Do HS Aí Heitor Já tobar Vai na bola Autorizado Partiu Cara a cara Vai fazer Pegou Acabou o tempo É do shootout Quem vai bater agora É o Miguel 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 vai pra segunda A cobrança Do Sesc Miguel contra Davi Autorizado Miguel Vai cara a cara Bateu Davi Davi Sensacional Pegou o pênalti Tem nome Tem nome Tem nome Dudu é Olha falando técnico Vamos ver Dudu Na bola Ele tá autorizado Dudu Partiu Cara a cara Dudu Driblou Tocou com a mão fora Tocou com a mão fora Da área O goleiro Tocou com a mão fora Da área Então A posse de bola É o pênalti Marcado Para a equipe Do HS O goleiro Tocou com a mão fora Da área A chance De empatar Vai Dudu Autorizado Dudu Na bola Bateu Pegou Pegou Sensacional A defesa Seu nome Seu nome Diego Na bola Se o Diego Pizer Acaba Diego Pode dar o título Agora ao Sesc Aí o Diego Recebe ali A instrução Do técnico Professor Fabrício Diego Faz o sinal Sibenze Vai Diego Na bola Ele tá autorizado O Diego Na cara Do Davi Bateu Davi A bola Davi Para o Diego Acabou Acabou O Sesc É campeão Da categoria Sub-11 Campeão Pernambucano Fute-7 Muita festa Da garotada Do Sesc Sesc Campeão Pernambucano Sub-11 Muita comemoração Muita comemoração Por parte do Sesc Aí o Diego Comemora com o professor É só questão de tempo É só questão de tempo Você acreditou em você Você acreditou nos sonhos Você acreditou até o final Que o goleiro pegou Mas na sobra você ainda fez Você é de quem acredita Você é de quem tem coragem Garota Bora Sesc E a galera vibra A galera do Sesc 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 Oh memora muito O Dieguinho está ali Não se contém as lágrimas O Dieguinho O churote do título Parabéns ao Sesc Mais a festa O Sesc Ali o goleiro acabou se machucando O goleiro do Do Sesc O Davi acabou se machucando No lance final Se machucando aqui o Davi Vamos torcer que ele possa se recuperar Não ser nada grave com ele Está bem professor ele Está bem Foi o que houve ali no lance Professor o que representa Essa conquista aí Para essa garotada Que está começando aí O primeiro de muitos que virão Professor Sabe Jackson Eu agradeço muito a Deus Agradeço muito a Deus Que a gente está com esse trabalho Lá no Sesc Há três anos E durante três anos A gente com essa garotada Vinha batendo na traga Chegando na final E com o vice Toda hora vice campeão Eu dizia para eles É questão de tempo Uma hora as coisas vão acontecer A gente precisa continuar Acreditando no nosso trabalho No propósito que Deus tem Para nossas vidas E aconteceu Então é um título Que a gente vinha trabalhando muito Trabalhando muito E o estudo está aí Olhemos E agora é festejar E agora é festejar Sesc campeão Valeu Show de bola É isso meus amigos Fim da categoria sub-11 Título da temporada 23-24 Daqui a pouco a gente volta Para o próximo jogo Federação Pernambucana de Futebol 7 Desportos É o campeonato pernambucano Futebol 7 Olha É campeão!